Música Eu tô, é condenado, hein Na prisão, pra perdoar, hein Por causa dos são mataco, hein Por causa dos são mataco, hein Amor, hein Estou nessas quatro parredes Por causa dos são mataco, hein Por causa dos são mataco, hein O meu comandante e voce do jovem Não aguenta contigo, hein Por causa dos são mataco, hein Por causa dos são mataco, hein A ti querem saber, hein Se és uma chancana ou uma ronga Eles querem saber, hein Se és uma cua ou uma grande O teu mataco vai me matar, hein Esse mataco também faze sofrer O seu mataco vai me matar, hein Esse mataco também faze sofrer A gente vai me matar, hein Voce vem da onde? Voce vem da onde? Você anda onde? Você anda onde? Voce vem da onde? Voce vem da onde? Voce vem da onde? Amor, hein O padre também mandou-me parar de como um garrê Por causa do seu mataco, por causa do seu mataco O doutor também não quer me atender A causa do seu mataco, por causa do seu mataco Um farmacêutico, não quero me dar uns medicamentos Por causa do seu mataco, por causa do seu mataco O doutor também quer saber se é uma cena ou uma nhuê Eles querem saber se é uma jovem ou eu O seu mataco vai me matar, esse mataco vai me fazer sofrer O seu mataco vai me matar, esse mataco vai me fazer sofrer A Bığ octa folga do seu mataco O seu mataco vai 계속 para sofrer O seu mataco vai me matar, esse mataca vai me matar O seu mataco vai me matar O seu mataco vai se apoiar O seu mataco vai ser décora O seu mataco vai pela谢谢 O seu é da onde? O seu é da onde?, Você venda onde? O teu matado vai me matar Esse matado dá-me fazer sofrer O teu matado vai me matar Esse matado dá-me fazer sofrer Matar-me Você venda onde? 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 Por ser venda onde Por ser venda onde